E aí galera, tamo junto, nós vem aqui com mais um desafio, é tente não rir, é, e com água na boca, eu acho, né, é, água na boca, é, caga na boca, é, caga na boca, delícia, é, e solta o bicho, Ah, água, terra, ao sono, do cabeça de gelo, olha a pedra, Olha aí ó, este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui ó, preso, algemado, agora. Quando Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra, não conseguiu mais parar de falar, isso foi ficando sem controle. Um dia ele procurou um especialista, peraí, 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 vamos pegar as luzes, apaguei, porta fechada, luz apagada, E aí hardcore, 3, 2, 1, encaixa. Música 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 Cara, que eu vou embora a pé, sou desgraçado Vai tomar no cu, rapá Fecha o cu pra falar comigo, ô filha da puta Eu prefiro é ir a pé, morô Do que ir num carro velho como esse, morô De carroça ou de bodinho Eu tô longe, morô Aí, não tira a poeira com a minha cara não Que eu vou te encher tua cara de bala Ô filha da puta Fim de papo, morô, cara Vai tomar no cu, rapá Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, olha só Olha só, olha lá, olha só Olha que legal Olha lá, olha lá Olha só, olha só Olha só, olha só E olha só, olha lá Ô sua Mônica do caralho Vou te deitar na porrada se eu voltar aí Vai tomar no cu Não ri nem do vídeo, velho Não ri de cena Pessoal, vou fazer domingo Carne moída com cebola Todos estão convidados Por que Sedex é líder? Sedex é líder porque entrega melhor Caralho! Seus produtos chegam a qualquer lugar do Brasil O que é isso? Uma coisa ignorante Aí ó, interior preto 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 Vou me fazer mesmo treinar neste lugar sagrado? Isso vai ser emocionante! O que é que eu tenho que fazer? Peço o que quiserem que eu faça com gosto! Preciso me mexer! Era isso que eu queria! Tem certeza disso? Tenho! Então? Mostra o traseiro! Pula mano! Eu fiz aí pedóculo! Pega o meu... 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 Diga-diga-diga-da... Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha senta, senta, senta A morenia senta, senta Senta e a pretinha senta, senta Senta e a ruivinha senta, senta Eu tô de copão na mão Vou passar, vou passar, vou passar em Brasadão 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 Olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz Mano, tem demência? O carrinho anda sozinho, olha, ah não Calma, deixa tudo Cara, essa daqui ficou frio agora, velho Muita que esparei Vai 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 no rosto, vai aí, cara Não, é na cabeça Calma, e eu acertar sua cabeça e bota só Não, vamos, vai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Cara, velho Puta que foda, agora é eu Eu tô de tênis, velho Acho melhor tirar o tênis, velho Isso eu acho Vai Deixa eu ver se vai pro tênis Vai Peraí Não manda bola Não, vai logo, é aqui Caralho, mano, aqui, velho Ah, desgraçado, agora tá em mim. Eu mandei fraguinho, não sei, cara. É tudo certo. Não! Ele não vai se molhar hoje, velho. Pô, velho, deixa o like, eu tô tudo molhado. Feito também, ó. Valeu aí, galera. Deixa o like e se inscreve aí, ó. Vai estar de novo no Instagram, porque você é forte. Falou! Fui!